Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo projeto. Bom pessoal, como vocês sabem, temos feito vários projetos aqui com sobras de madeira, sobras de projeto e tal, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu gostaria de fazer um projeto que vocês podem estar presenteando tanto a mãe de vocês, porque está chegando o dia das mães, beleza? Como vocês podem estar ganhando uma renda extra, isso é muito importante também, um negócio muito útil, beleza? Mas chega de enrolação, chega de papo curado e vamos embora para o vídeo, beleza? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Marcenaria do Lar. Para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe nossos vídeos. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, vamos lá? Bom pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui, de tábua de pinos, eu tenho aqui, ela está irregular aqui, então eu vou medir pelo menor espaço, eu tenho 1,14, 1,14 e meio, né? Tá? Então eu vou tirar aqui, vou tirar três réguas de 81. Mas antes, eu vou medir os 81, cortar e vou limpar essa parte aqui, ó, essa borda aqui, lá na serra de bancada, beleza? Beleza, tanto aqui, quanto o outro lado também, show. Vocês podem ver, sobra de projeto, ó, tá até aqui, ó, branco, viu? Tem coisa aqui, não é de obra, mas nem sei o que é isso aqui. Bom, vamos lá, marcar o 81 aqui. E jogar lá na minha esquadrinha agora. Vamos cortar aqui e acompanha aí a gente no vídeo, beleza? 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 Ó, pessoal, agora aqui nós vamos cortar três pedaços dessa tábua aqui em 9,5, tá? Então vamos começar a cortar, já galguei aqui em 9,5 e agora nós vamos começar a cortar. É só botar o F. Tchau! Tchau. Bom pessoal, depois de ter passado no desengrosso, né, ter passado lá na serra de pancada, desengrosso pra poder limpar a madeira, ó, a madeira tá linda, né, então nós vamos cortar todos esses três pedaços aqui em 40 centímetros, beleza? Vou marcar aqui. E aí pessoal, nós vamos passar lá na serra de pancada, esses 40 centímetros aqui. Eu tô marcando que é pra vocês poderem, é, tá pegando passo a passo, porque eu poderia muito bem chegar e fazer o quê? Pegar e marcar lá na régua, lá, 40 centímetros lá na serra de pancada, lá, na cremaleira, e depois, né, cortar. Tá, mas não, isso aqui é uma aula pra vocês, é um projeto bem interativo pra vocês poderem replicar, beleza? Então vou marcar aqui, ó. Parenta. Agora é essa daqui, eu vou procurar aqui. Bom pessoal, tá aqui ó Eu não vou nem na serra de bancar Vou fazer o seguinte Vou pegar elas, vou juntar E vou cortar na minha esquadrinha Estão todas do mesmo tamanho Só vou juntar aqui E vou passar lá na minha esquadrinha Pra poder cortar tudo de uma vez só Beleza? Como eu já facei aqui pessoal Nessa parte aqui Estão todas elas faceadas Eu marquei E agora vamos lá pra Na marcação de 40 Só ajeitar aqui Pra sair todas elas do mesmo tamanho Beleza? E aí pessoal Show de bola Tudo do mesmo tamanho Tanto aqui Quanto aqui Quanto aqui Todas essas daqui Estão de 40 Agora o pedaço que sobrou Daqueles 3 pedaços que sobraram Um deles é esse aqui O que eu vou fazer Vou pegar Vou colocar ele aqui Pegar uma de 40 Que eu cortei Fazer a mesma coisa aqui Só que ela está maior Só vou chegar e cortar aqui Tamanho de 40 Beleza? Assimado Te tira Agora eu posso pegar Marquei Olha aqui Vou conferir com vocês Aqui Mesmo tamanho Pronto aqui Pronto aqui Pronto aqui Agora pessoal Nós temos esse pedaço De um iracatear aqui Tá? Tá vendo esse pedaço De um iracatear aqui Tá? Mas vamos colocar aqui Facear desse lado Pra fazer De lateral Temos esse risco Tá vendo? De acordo com essa medida aqui Passando logicamente Né? Bem rente aqui Ó No final Tá? E agora nós vamos cortar Na minha escolha De um iracatear E depois nós vamos partir Isso aqui Ao meio E na altura Isso aqui Na mesma altura Dessa uniracateada Beleza? Então acompanha aí Com a gente No decorrer do vídeo aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para não ficar um vídeo muito grande. Eu volto com vocês aí depois. Show? Agora nós vamos marcar dois centímetros aqui. Do lado. Dois centímetros do outro. Fazer a mesma coisa aqui. Porque isso daqui eu tenho... Eu acho que eu tenho 40 aqui. 40. 40, 40, 20, 28,5. Sendo que eu vou ter que tirar 4 centímetros de cada lado. Vai dar 24,5. Entendeu? Então eu vou cortar isso aqui em 24,5. Vai ser 24,5. Vou cortar um, depois eu corto o outro. Na hora eu chegar e colocar... Porque isso aqui eu vou fazer de base. Entendeu? Vou fazer de base. E vai aproveitar e vai ser outra coisa também que vocês vão ver aí no vídeo aí. Vou fazer a marcação aqui. Tá? E do outro lado. Só não vou fazer agora porque... Eu ainda vou definir. Entendeu? E ainda vou ter que lixar isso aqui. Então a marcação vai sair. Então não vai adiantar nada. Só depois de lixar. Beleza? A Catiana vai ficar aqui. E aí A Catiana vai ficar aqui. 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 Bom pessoal, agora nós vamos fazer um efeito safari aqui, nessa parte aqui, beleza? Só dar uma limpada pessoal, para poder chegar e tirar um pouco desse preto aqui, para não sujar o pincel. Eu não sei se vocês já descobriram o que é isso, quem descobriu aí, deixa nos comentários aí, que já sabe o que era, beleza? Quem assistiu o vídeo até aqui galera, deixa nos comentários assim ó, efeito safari, beleza? É um detalhezinho que faz diferença, beleza? Bom galera, agora já está fácil, né? Já está fácil, vocês sabem, né? Bom pessoal, vou colar aqui e depois eu volto com vocês, beleza? Eu tirei, né, aquela parte, aquela quena daqui, né? E aí agora, só aqui na moída cateada agora, só na mão, beleza? Só para não machucar a pessoa. Aí a gente vai tirando essas bordas aqui ó, para não machucar quem vai manipular, a palavra certa é manipular a bandeja, né? Quem tiver manipulando a bandeja, entendeu? Não pode se machucar porque aqui já está arredondado, beleza? Quebra de quinta, a palavra certa é essa, né? Arredondado, quebrado as quinta. Bom pessoal, agora nós vamos entrar com uma smart resíduo, beleza? Vamos passar duas demãos aqui, tá? Ela é 51, ela é praca, é verniz, é percalizante, é branco, é o selador. E depois vamos entrar com o verniz P-70 base d'água. É um verniz poliuretano, ele é autonivelante também, e deixa um efeito vitrificado, beleza, pessoal? É verniz muito resistente. Vou olhar dentro dessa guardinha, né? Vou deixar aqui, pra quem quiser adquirir todos esses produtos. Então, se dá, vai lá em leves, fotos que eu vou continuar. O Woodwood, vou estar deixando o link pra vocês aqui, ó. www.potes.com.br Eu tenho um ponto de foto do lado. Tudo junto, tudo mais rosto, tá aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, vamos lá agora. E pra vocês verem aí, ó, a parte onde é queimada, a madeira, toda madeira, a parte onde é queimada, que vocês vão ver que suga, ó, 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 ó como é que suga, ó. É que eu já passei aqui. Ó, olha aqui, ó, olha aqui nessa parte que eu tô passando, ó. Ó como é que suga. Ó, ó, ó. Tem que passar, ó, e agora eu venho pra cá, ó, pra aqui. Aí tem que passar bastante, né? Porque a parte queimada, ela tá desidratada, né? Ela desidrata a madeira, a realidade é ela. E aí, temos que passar as marcha de retina, e as marcha de retina, ela vai impregnar aqui na madeira, né? E vai selar toda essa madeira. Isso que é show. Selar. E também vai fazer, tipo, papel do verniz também, né? Só que eu não quero envernizar somente com as marcha de resíduo. Eu quero fazer uma pericula nela, né? Uma membrana de cora, que ela também é membrana de cora. E depois entrar com verniz, que aí eu até gasto menos verniz depois da marcha de resíduo. Então, pessoal, volto com vocês depois, senão vai ficar muito demorado nessa parte aí. Valeu? Bom, pessoal, depois das duas demãos, né? Que eu passei aqui de smart resina, beleza? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar agora, vamos passar a listinha, tá? Fininha, tá? No caso aqui, essa daqui é 600, mas pode ser até 220, entendeu? Bem fraquinha, só pra poder... Então, pra você tirar aquele arrepiado da madeira, e a gente vai passando isso aqui de leve, e tira tudo da arrepiada, ó. Tá vendo aí, ó? E aí, a gente vai virar, e vai, ó. Vai pros cantos aqui, hein? Ó, pessoal, tá vendo aqui onde tá a marca de pino aqui, ó? Isso aqui é proposital, tá, galera? E aí, nós vamos dando continuidade nisso daqui. Quando eu passo daqui, entendeu? Pra não ficar muito longo o vídeo, a gente vai parar aqui e voltar depois, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos entrar com o nosso verniz P-70, na base d'água, beleza? Como eu falei pra vocês antes, é um verniz muito forte, muito resistente. resistente a raios UV, é ultravioleta, é um verniz poliuretano, à base d'água, ele é autonivelante, e é um verniz que também deixa um brilho fantástico na peça, com o efeito vitrificado, galera. Como ele é à base d'água, a gente vai... Terminou de utilizar, vai lá na pia, lá, lava, tá novo, pronto, pra outra. Passar duas de mãos desse verniz aqui, tá? E aí eu volto com vocês depois. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui, ó, fica a marca do pincel, né? Correto? Aqui, ó, marca do pincel, né? Então, depois vocês não vão ver mais isso, porque ele é autonivelante. Entendeu, galera? Aí eu volto com vocês depois, beleza? Vou passar aqui, aí pro vídeo não ficar longo. Valeu? Bom, pessoal, então tá aí o nosso projeto de hoje pronto, tá? A bandeja é rusca, com efeito safari, e estilo farmhouse. Tá aí uma bandeja que dá pra vocês presentearem a mãe de vocês, a esposa de vocês, tá bom? Ou até ganhar uma renda extra. Mas nesse presente aí, pra mãe de vocês, ou pra esposa de vocês, vocês poderiam estar colocando a bandeja, e fazendo ela já de sexta, de café da manhã, pra sua esposa, beleza? Ou pra sua mamãe, tá certo? Bom, pessoal, vou deixar as medidas pra vocês aqui. Lembrando bem pra vocês, até antes, antes de tudo, as medidas, eu gostaria de lembrar, pra vocês aqui, qual foi a palavra de efeito, né? Que eu deixei lá, um pedaço do vídeo aí, beleza? Antes, show? Então eu gostaria que vocês deixassem no comentário aí, a palavra de efeito, valeu? E eu vou deixar as medidas pra vocês, aqui, e na descrição do vídeo também, beleza, pessoal? Bom, essa bandeja aqui, esse pedaço aqui ficou com 40, tá? Aqui, esse pedaço aqui, essas laterais, 1,5 por 6,5, tá? Esse pedaço aqui, 6,5. Ela pega, assim, ela pega aqui, ela vai pegar aqui na bandeja aqui, na bandeja, tá bom? E aí, pessoal, esse pedaço aqui, já ficou com 32, tá? 32 por 1, tá? E, os 6,5 lá, beleza? Aqui, 6,5 lá, tá? Esse puxadorzinho aqui, ele ficou com 8, por 1,5, por, acho que 3, não, por 2,5, tá? Por 2,5, beleza. Essas tábuas aqui, elas ficaram com 9,5, 9,5 por 40, não é? Por 40. E ela também tem 1,5 de espessura, beleza? Aí, aqui embaixo, eu coloquei, né? Ó, os pedacinhos aqui, esses pedacinhos aqui estão, entendeu? com 2,5, tá? É tudo a 1,5, ela, as pessoas, mas é, 2,5 aqui, tá? 2,5 por 24,5, show? Então, tá aí, pessoal, o nosso projeto de hoje, concluído, Espero que vocês tenham gostado, e pra vocês chegarem até aqui, eu só quero agradecer, pra continuar, trazer projetos, pra vocês, muito incentive, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e compartilhe nossos vídeos, que isso é muito importante pra mim, beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, aí galera, olha como é que ela ficou, efeito vitrificado, e também, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.